A gente aqui traz as manchetes, os principais destaques do noticiário e o Cadu lá na padaria traz os assuntos que estão sendo mais comentados fora aqui do estúdio, mas hoje ele também, além disso, tem um convidado lá, importante, foi lá tomar café, vai fazer um comentário talvez um pouco mais engraçado do que o que a gente normalmente faz aqui, não é isso, Cadu? É isso mesmo, nosso convidado está ali já lendo, não vou, revela, 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 Diogo Portugal já está acompanhando as notícias do tablet, ele vai fazer o comentário daqui a pouquinho, antes dele, já volto ali para o Diogo, a turma está tomando café da manhã aqui, seu Dalma, aqui vem todas as manhãs, acompanha o papo de padóquio, seu Dalma, tudo bem? Tudo bem, Cadu, como vai você? Tranquilamente. Você vê que a convivência com uma padaria, cinco dias na semana, já lhe dão assim uma percepção do que está acontecendo na Vila Madalena, não é isso? É verdade, é verdade, é muito bem recebido aqui. Vamos para o destaque, agora não só de futebol vive a padaria, a padaria também vive de político, vive de políticas, então, para mim, o destaque hoje seriam os condenados no mensalão recorrem para uma pena menor. Agora é que vai o impacto. Eu não me encontro entre aqueles que querem que eles tenham uma pena menor. Eu quero que haja a anulação do julgamento. E não sou só eu quem pensa assim, não. Se você conversar com o Tião, ele pensa assim, o baixinho pensa assim. Nós nos constituímos aqui numa célula do PT que garante toda eleição, no mínimo, 255 votos no quarteirão. O Tião, ele é conhecido aqui como o subprefeito do PT. E como é que nós vamos fazer uma situação dessas? É, tá sério. Olha, eu fico, olha, minha opinião, além do pão de queijo, anula o julgamento do mensalão. Tá certo, é a sua opinião, tá certo. E somos democráticos. Senhor Dama, obrigado, viu? Um bom dia para o senhor. Para nós todos. Muito bem, valeu. É isso aí. Como eu prometi aqui, ó, a gente está circulando aqui, o pessoal já tomou o seu café. Vamos bater um papo com o Diogo Portugal? E aí? E aí, estator? Beleza, Diogo? Como é que está? Tranquilo? Tudo certo? Boa. Prazer em estar aqui no Papo de Padoca. Acordou com as lacraias com a gente aqui na madrugada. Diga lá, Diogo, bom, além disso que a gente vai falar daqui a pouquinho... Você é São Paulino? Você é São Paulino? Eu sou corintiano. Ah, então não está de cabeça inchada. Não. Olha aqui, ó. Mas e aí, o que você destaca aí, ó? São Paulo, não deu para São Paulo, não. Não deu, né? Os tipos de Minas estão com tudo. É, cara. Foi realmente aí. Você chegou a assistir o jogo sobre o resultado? Cara, eu assisti um pedaço. Eu sou do Sul, eu trouxe para o Coritiba. Coritiba. Do Coritiba Futebol Clube. Meu time até que está mais ou menos. Mas eu odeio assistir jogo de futebol do lado de um cara muito fanático. Ontem eu assisti com o Fábio Rabin, que é São Paulino. Sim. E ele ficava assim, tipo, cara, nós não estamos chutando. Eu falei, velho, não é você, são eles. Cara, olha, esse juiz só tomou decisão errada. Eu falei, velho, você está no teu terceiro casamento. Quem é você para julgar? Muito bem. Daqui a pouquinho, Diogo Portugal, a gente vai voltar para falar aqui mais do Comédia ao Vivo. Já restreou, né? Restreou, é. Restreou, semana passada. Hoje a gente tem de novo, toda sexta-feira, meia-noite no Hotel Renaissance. É o esquenta ou é o pós-balada, dependendo do que a pessoa for fazer, né? Cara, do jeito que São Paulo é corrida, eu acho que meia-noite é um horário legal para as pessoas irem no teatro, ainda mais numa sexta-feira, que você geralmente não precisa acordar tão cedo no outro dia, porque geralmente trânsito e coisa, você geralmente é difícil você conseguir chegar no teatro às nove, oito e meia. Então é um horário mais tranquilo, a pessoa pode jantar e depois ir no teatro, ou pode também, exatamente, um esquenta para a balada. Um esquenta para a balada. A gente falou de política, né? O senhor estava falando de política, você falou de esporte. Teve alguma esquete aí nos seus espetáculos, ou de shows, ou de stand-up mesmo, que você chama atenção aí, precisa? Uma política sempre é uma brecha, né? Eu sempre falo muito, eu sempre falo muito, essa notícia do Mensalão é ridícula, né? Os caras querendo que aliviem a pena, eles usaram o último dia que tinha para entrar lá com o recurso. Não é à toa que Brasília tem um clima seco, né? Todo mundo tem que molhar a mão de vez em quando. Ah, tadinho, eles querem que aliviem a pena, e eu estou com pena deles. Com pena deles. Muito bem. Tadinho, os caras levaram pouco, né? Tá certo. Mas eu respeito a opinião do nosso amigo, do PT. Democrático. Exatamente, a Padoca é o lugar mais democrático, mas que eu não concordo, eu não concordo. Para mim, eu acho que tem que aumentar essa pena. O Diogo Portugal esmiuçando aqui algumas notícias de uma maneira mais ácida, não como o suco aqui da Dona Maria, daqui a pouco vai experimentar. A gente tem que fazer piada até com as coisas trágicas. Por exemplo, lá no Hospital Evangelico de Curitiba, que aquela médica estava desligando o aparelho dos pacientes em fase terminal, né? E aquilo está a maior polêmica, ainda está rolando o julgamento em cima dessa médica. Mas depois, quando mostraram a cara da médica, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu desligaria meus aparelhos. A mulher é muito feia. Não dá. Daqui a pouco a gente vai voltar com o Diogo Portugal aqui da Rodésia Pães e Doces, vamos falar do espetáculo, do Comédia ao vivo, vamos falar mais sobre pão de queijo também. É isso aí, dá com você aí no estúdio, Raldô. Valeu, Cadu, obrigado, hein, Tuz? E a gente vai agora de novo para a padaria, vamos conversar, oi, agora sim, vamos conversar com o Cadu Cortez, que vai comentar aí, fazer mais alguma conversa com o Diogo Portugal. Olha aí, a guia do dia, essa é a caneca aí, você está vendo aí no seu monitor a caneca dia do dia. Tem um monte de gente, aliás, viu, Cadu, pedindo essa caneca pela internet, enfim, essa é sua e ninguém tasca, é isso? Nossa, né, do guia do dia, é do papo de padoca aqui, ainda não coloquei meu nomezinho aqui, mas é do Diogo. Posso levar para casa? Pedindo assim ao vivo, vai ter que levar, né? Diogo, tá, o Diogo está acompanhando aqui as notícias, tem várias nos nossos tablets todos aqui, mas vamos... Briga do Lobão com o Mano Brown. É, né, teve uma história, um negócio do livro e tal, né? É, está divertido. Diogo, vamos falar do espetáculo aí, voltando, Comédia ao vivo, quinta temporada, diga lá. Exato, é um espetáculo que já está há cinco anos em cartaz e agora a gente está com um novo elenco, reestreou, né? Sou eu, o Fábio Rabin, que fazia a MTV, o Maurício Meirelles, que está no CQC, o... Eu, RedeTV, o Murilo Gã, que é do grupo, daquele programa Amigos da Onça, da SBT, e o Luiz França. A gente faz esse elenco onde cada um tem, assim, mais ou menos 12 minutos e está sempre falando sobre os assuntos atuais, sempre renovando o texto, que é essa coisa do stand-up, né? Que a gente fala sobre as coisas do dia a dia, também sobre notícias e é uma peça que é nesse horário, meia-noite, Renascença. A gente está vendo, inclusive, diga lá. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Está vendo algumas imagens? Olha o Rabin, né? Fábio Rabin, Luiz França, eles que fazem uns improvisos, que eu já vi alguns vídeos no YouTube, né? Improvisos. Tem espaço ainda, esse tipo de improviso, que a gente está vendo... A gente está vendo o crescimento do stand-up, vários humoristas, né? Algumas pessoas jornalistas também se aventurando. Tem espaço ainda para o stand-up, uma maneira de fazer humor diferente que veio, quer dizer, Monty Python, nos Estados Unidos, tudo mais. O Brasil está forte ainda esse movimento, né, Diogo? Eu acho que tem... É um gênero que veio para ficar, né? Está crescendo muito, assim como todos os outros gêneros de humor, né? E o stand-up foi uma novidade de uns anos para cá e realmente a gente, como começou a fazer esse movimento do stand-up, a gente dá bastante valor e valoriza muito. Eu acho que o humor está em alta, né? Uma prova disso agora são os festivais, como o Rizorama, que eu faço no Sul. Agora o Rizadaria, em junho, que vai transformar São Paulo, assim, em uma cidade que vai viver o humor durante o mês de junho. Vai ser muito interessante. Diogo, vamos fazer um personagem aqui. Como é que você começou a fazer o humor? E aí, como é que foi? Vai lá, manda lá. O stand-up, para mim, foi uma coisa que veio depois, o humor de cara limpa. Eu sempre fiz personagens, eu tenho uma peça que chama Portugal e é aqui que eu faço vários personagens. Mais um aí, vamos lá, vai. O Elvis Lane, né? Aí, cara, essas turmas dizem o que eu se acho, tá ligado? Estou na padóquia aqui, né? É meus camaradas, paremos a Kombosa ali, né? A Kombi da firma, né, mano? É meus camaradas. Eu, polenta, batata, chucrute, furúnculo, chupeto, jade, o porva, o peito e pombio sem sintoma, né? E o chubasa, tá ligado? O chubasa? Não sei. O chubasa é camarada, mas é podre, mano. O chubasa, o nome já fala, é chulé, bafo e asa, velho. E quem que vocês encontraram? Não tinha uma mina, mais ou menos? Ô, presta atenção, mano. Ô, Catimilene, Sueli, adeus, é de sair fora de si, tá ligado, cara? Colam na mina e já mandam a minha melhor cantada. Chego na mina e falo, e aí, mina, tamo nessas carnes? Gosta de ouvir palavras bonitas, né, mano? Tamo nessas carnes? Fala lá, Aldo, tem estúdio, tem pergunta aqui pro Diogo também, ou pro nosso personagem. Manda lá. Os turmas dizem o que eu se acho, mas pelo que eu sou, até que eu se acho pouco, tá ligado? Fala, Aldo. Sensacional, grande essa combosa aí, né? Cadu, um monte de amigo aí. Não, você, Cadu, falou aí de jornalista indo pro stand-up, você tá pensando nisso? É isso? Sei que você imita também aí, o dia a gente vai botar você também, fazer uns personagens seus aí, né? O que o Alckmin falaria do stand-up? Entregou, entregou isso, vamos lá. Entregou, né? Eu fui batendo um papo aqui e a gente acabou entregando. Ah, quero ver, vamos lá, como seria? O governador Alckmin diria, setor sucrocoleiro. Investimento, cidades, Ribeirão Preto, Pirassununga, Campinas, educação, mistura tudo. UBSs, amas, atendimento, rigidez e saúde. O governador Alckmin. Muito bem, tá vendo? Vamos lá, vamos o... O que que foi? Foi o Claudio Bordeiro falando o ponto aqui. Vamos lá, tem mais uma aqui. Diogo, você falou que começou também, tem um outro personagenzinho que estavam falando aqui. Logo no começo, quando você realmente enviou o vídeo pra um festival desses atendimentos, 011, 14, 06 e tal, como é que era? Sim, a primeira esquete que eu fiz pro festival multishow do Bom Moro Brasileiro era baseado naqueles programas que na época eram novidade, que eram todos dublados, né? Que aparecia que vendia um produto, aparecia aquela mulher falando, certa vez eu estava no elevador e alguma coisa não me enxerava bem. Você tem crianças em casa, mas tá brincando. Sensacional. Diogo Portugal, hoje, meia-noite, comédia ao vivo, tem o Rizadaria também. Que horas? Lembrando que o Rizadaria, mais um ano, vai trazer pra São Paulo atrações internacionais, todas as vertentes do humor, né? Charge, cartão, debate sobre humor, humor no esporte, humor na internet e todo aquele acervo da história do humor brasileiro, né? E sempre com homenagem e sempre unindo todos os comunidades do Brasil, né? Legal. Diogo Portugal, obrigado, velho. Valeu pela entrevista aí, por acordar cedo e tomar nosso café da manhã aqui no Papo de Padoca. Foi um prazer. Sensacional esse suco aqui da Padoca, adorei. Como é que é? Suco Dona Maria. Suco Dona Maria. Você vai pro estúdio daqui a pouquinho. O Aldo Quiroga tá louco por esse suco. A gente vai levar, viu, Aldo? Voltamos com você aí nos estúdios. Quero só ver, Cadu. Valeu, obrigado. E bom dia pro pessoal da padaria.